Bizão. Hoje você conhecerá o Bizão, ou seja, Búfalo. Será que tem diferença? Ou trata-se do mesmo animal? Vamos entender isto. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos forem publicados. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo. Então vamos lá? Bizão. O Bizão americano, Bizonte americano ou Búfalo americano, Bizon Bizon, é uma espécie de Bizão, Bizonte, que habita a América do Norte. Pastam nas pradarias, em grandes manadas, migrando para o sul durante o inverno, e já foi extremamente abundante. Antes da colonização europeia da América, eram caçados pelos nativos americanos, mas os colonizadores quase os exterminaram. Tornou-se quase, extinta por uma combinação de caça comercial e abate no século 19 e introdução de doenças de bovinos provenientes de gado doméstico, e fez um recente ressurgimento em grande parte restrita a poucos parques e reservas nacionais. Sua escala histórica mais ou menos formado um triângulo entre o Grande Lago do Urso no extremo noroeste do Canadá, ao sul de estados mexicanos de Durango e Nuevo León, no leste da costa atlântica dos Estados Unidos de Nova Iorque para a Geórgia e por algumas partes para a Flórida. Duas subespécies foram descritas, Bizão da Planície, Bizon Bizon Bizon, menores em tamanho e com uma corcunda mais arredondada, e o Bizão da Floresta, Bizon Bizon Atabascai, o maior dos dois e tem uma corcunda mais alta e quadrada. Além disso, tem sido sugerido que o Bizão da Planície, do norte consiste de um Bizon Bizon Montanay, e uma subespécie do sul, elevando o total para 3. No entanto, isto geralmente não é suportada. O Bizão da Floresta é uma das maiores espécies selvagens de bovídeos no mundo, superado apenas pelo gauro e búfalo selvagem e asiático. É o maior animal terrestre existente na América do Norte. Um Bizão tem o pelo longo, um pesado casaco marrom escuro no inverno que tem um peso mais leve no verão. Como é típico nos ungulados, os Bizões machos são um pouco maiores do que as fêmeas e, em alguns casos, podem ser consideravelmente mais pesados. O Bizão da Planície são muitas vezes em menor variedade de tamanhos, e o Bizão da Floresta em escala maior. Faixas de comprimento de cabeça e corpo de 2 a 3,5 metros de comprimento, a cauda acrescentando 30 a 91 centímetros, altura do ombro na espécie pode variar 152 a 186 centímetros. O peso pode variar de 318 a mil quilogramas. O mais pesado Bizão já registrado pesava 1,270 quilogramas. Quando criados em cativeiro e criados para carne, o Bizão pode crescer anormalmente. O maior e mais pesado Bizão semi-doméstico pesava 1,724 quilogramas. As cabeças e os dianteiros são enormes, e ambos os sexos têm chifres curvados que podem crescer até 61 centímetros de comprimento, que eles usam para lutas por status dentro do rebanho e para defesa. Bizões são herbívoros, pastando nas gramas e ciperaças em pradarias norte-americanas. Sua programação diária envolve períodos de duas horas de pastejo, descanso e ruminação, em seguida, movendo-se para um novo local para pastar novamente. O período de reprodução é em agosto e setembro, a gestação é de 285 dias. Se a Bizão não está grávida, um bezerro mama por 18 meses. Aos três anos de idade, Bizões são maduros o suficiente para se reproduzir. Os Bizões dessa idade podem tentar acasalar com outras, mas se os Bizões adultos estão presentes, eles podem não ser capazes de competir até chegar a cinco anos de idade. O Bizão tem uma expectativa de vida de aproximadamente 15 anos em estado selvagem até 25 anos em cativeiro. Para os dois primeiros meses de vida, os bezerros são de cor mais clara do que o Bizão adulto. Uma condição muito rara é o Bizão branco, em que o bezerro se transforma inteiramente branco. Bizões brancos são considerados sagrados por muitos nativos americanos. O nome. O termo búfalo às vezes é considerado um equívoco para este animal, pois é apenas distantemente relacionado com qualquer um dos dois verdadeiros búfalos, o búfalo asiático e o búfalo africano. No entanto, Bizão é uma palavra grega que significa boi como animal, enquanto o búfalo originou-se com os caçadores de peles franceses que chamaram estes enormes animais de boelfes, o que significa boi ou boi castrado. Dois nomes, Bizão e búfalo, têm um significado similar. Embora o nome Bizão pode ser considerado mais correto cientificamente, como resultado de uso normal do nome búfalo também é considerada correto e está listado em muitos dicionários como um nome aceitável para búfalo ou Bizão americano. Em referência a esse animal, o termo búfalo, data para 1635 no uso norte-americano quando o termo foi registrado pela primeira vez para o mamífero americano. Assim, tem uma história muito mais longa do que o termo Bizão, que foi registrado pela primeira vez em 1774. O Bizão americano está intimamente relacionado com o lisente ou Bizão europeu. Diferenças do Bizão europeu. Apesar de serem superficialmente similares, o Bizão americano e europeu apresentam uma série de diferenças físicas e comportamentais. O Bizão adulto americano é um pouco mais pesado, em média, devido a sua menor range e forma, e tem pernas mais curtas, o que os torna ligeiramente mais curtos na altura dos ombros. O Bizão americano tendem a pastar mais, e caminhar menos do que seus primos europeus, devido aos seus pescoços serem definidos de forma diferente. Comparado com o focinho do Bizão americano, o da espécie em europeia é definido mais à frente do que à testa quando o gargalo se encontra numa posição neutra. O corpo do Bizão americano é mais peludo, embora sua cauda tenha menos cabelo do que do Bizão europeu. Os chifres do Bizão europeu apontam para frente e fora do plano de seu rosto, tornando-se mais aptos a lutar com os chifres da mesma maneira como o gado doméstico, ao contrário do Bizão americano, que favorece a alimentação. Os Bizões americanos são mais facilmente domesticados do que seus primos europeus e produzir mais facilmente como o gado doméstico. Obrigado por nos acompanhar. E não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando um vídeo novo for publicado.